Salve, salve, internauta! Presidente da Câmara de Camboriú, Zeca Simas, morre de Covid-19. O vereador do DEM estava internado em UTI. O presidente da Câmara Municipal de Camboriú, José Simas, do DEM, conhecido como Zeca, faleceu de coronavírus na tarde desta quinta-feira, dia 16, informou a assessoria da casa. Ele testou, minha gente, positivo para Covid-19 e estava internado desde o dia 1º de julho em unidade de terapia intensiva, UTI. O político tinha só 57 anos. José Simas era empresário e deixa a mulher dois filhos e dois netos. E, acordo com a Câmara, ele não tinha nenhuma doença pré-existente, mas teve os pulmões debilitados pelo vírus. O político estava no segundo mandato como vereador de Camboriú. A mesa diretora da Câmara decretou três dias de luta oficial, assim como a Prefeitura. Até a publicação desta notícia, não havia informações sobre o velório inteiro, que devem ser afetados por medidas de prevenção ao coronavírus. O vereador foi diagnosticado em 27 de junho e estava internado em um hospital particular. O vereador enfrentou uma batalha árdua contra o coronavírus. As dificuldades respiratórias, quadros de arritmia, o não funcionamento dos rins, precisou ser submetido à diálise. Apesar do quadro grave apresentado nos boletins médicos, as confirmações de estabilidade deixavam todos esperançosos. No último fim de semana, o vereador apresentou a regressão e, nas últimas 48 horas, o quadro dele se agravou, vindo a óbito. De acordo com o boletim mais recente do governo do estado, divulgado aí na noite desta quinta, Camboriú tem 951 casos confirmados de covid-19 com 13 mortes. O óbito do vereador ainda não foi contabilizado na lista do governo. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e fim. Descanso em paz, grande presidente da Câmara de Camboriú, Zé Cacimas, que faleceu aos 50 anos... Salve, salve, internauta. Presidente da Câmara de Camboriú, Zé Cacimas, morre de covid-19.